Bola não saiu, hein? Jogador do cartão, grita com o ápito português, ela não saiu não. Sobrou pra dentro, bate direto nas costas do Aguilale. Volta outra vez, olha o Brasil chegando completinho, Lucas Piazon de calcanhar. É um bate-que-bate, bom drible! Um chapéu no interior da grande área, Piazon faz a virada, bateu pro gol! Gol! E é do Brasil de novo, Lucas Piazon! Bela jogada outra vez pelo lado direito do Luan, Luan, um dos melhores do jogo. E o Piazon, sem chance alguma para o Youssef Rassan. É, sabe aquela história de 5 vira 10 termina? Rafael Oliveira, Brasil sai vencendo por 5 a 0, Rafa. Piazon, fiz o primeiro...